Vai menina, começa a jogar, dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina, começa a jogar, dá nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 sent A CIDADE NO BRASIL